A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Saúde, polícia, economia, política, educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra um óbito por Covid-19. Mato Grosso do Sul tem mais um caso suspeito de varila dos macacos. E o aeroporto de Três Lagoas registra alta de mais de 200% no movimento de passageiros. Sinted quer redução da jornada de trabalho para os servidores do Administrativo da Educação. A Casa do Trabalhador encerra a semana com mais de 80 oportunidades de emprego. A Casa do Artesão de Três Lagoas é reinaugurada com novidades. E a Prefeitura de Três Lagoas já aplicou mais de 1.080 multas aos proprietários de terrenos baldios sujos. As Forças de Segurança de Três Lagoas e do Estado realizam simulado contra possível ataque do novo cangaço. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Henrique Neto. Henrique Neto, seu destaque para hoje. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Draco e Delegacia Regional de Três Lagoas executam a Operação Vaga Zero em Selvíria. E outros assuntos do setor policial em instantes. Combinado Henrique Neto. Quem chega com seu destaque agora também é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A partir de segunda-feira começa o recesso escolar e daqui a pouco eu trago todas as informações e inclusive como irá funcionar os CIs. É já, já. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a reinauguração da Casa do Artesão aqui em Três Lagoas. É já, já. Combinado, Rodrigo. Agora são seis e trinta e quatro, seis horas e trinta e quatro minutos. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, conforme a previsão elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o ar seco predomina no estado e a umidade relativa do ar permanece baixa, entre 10 e 30%. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. Pois é, então não tem previsão de chuva para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estamos vendo agora imagens do tempo em Três Lagoas. O sol querendo aparecer, ainda não deu o ar da graça, não está brilhando ainda forte em Três Lagoas, mas já começa a aparecer o sol em Três Lagoas e vai ser mais um dia quente aqui na nossa cidade. Estamos vendo imagens, inclusive, do Cristo Redentor aqui de Três Lagoas, que foi recentemente restaurado, né? O Cristo Redentor da nossa cidade. Olha só que imagens lindas do Edson Carlos, mostrando para quem está pela TVC e pelas redes sociais, da Avenida Capitão Olinto Mancini, no cruzamento com a Avenida Ranufo Marques Leal. Mais um dia bonito em Três Lagoas. E nós vamos ao vivo, então, com o Rodrigo Lucas, né? Porque o Rodrigo Lucas está no Cristo aqui de Três Lagoas, no Jardim Alvorada, e tem mais informações para a gente ao vivo agora do tempo aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, fim de semana chegando. Graças a Deus, chegou a sexta-feira. A gente já está com um pezinho aí para o final de semana. E como que será o tempo aqui em Três Lagoas neste final de semana? Vai continuar assim, seco, ou será que a chuvinha vem neste fim de semana aqui em Três Lagoas? Bom dia novamente para você. Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. É, parece que São Pedro deu uma treguinha para Três Lagoas. E este fim de semana será mais um fim de semana quente aqui na nossa região. Bom, nesta sexta-feira, o sol aparecendo, como você mesmo disse, dando o ar da graça neste momento, né? Nós temos aí mínima de 19, a máxima chegando hoje, nesta sexta-feira, a casa dos 32 graus. Amanhã, sábado, o tempo segue firme, assim como está hoje, a mínima de 19 e a máxima chegando aos 33 graus aqui em Três Lagoas. Portanto, nós teremos aí um fim de semana quente. O domingo não fica atrás, nós teremos aí mínima de 19, a máxima segue com 33 graus aqui em Três Lagoas. Para quem gosta daquele tempinho quente, né, aquele tempinho bom para ir para o balneário, aquele tempinho bom para pegar um riozinho aqui na região, está um tempinho propício. Atípico, porque, como você mesmo disse, nós entramos no inverno. E aqui em Três Lagoas, o inverno está diferente, com altas temperaturas registradas, né? Para a população de Três Lagoas, que é acostumada com essas altas temperaturas durante todo o ano, né? Já está se tornando relativamente tradicional essa temperatura aqui em Três Lagoas. Mas para hoje, só para a gente frisar, a mínima nesse momento de 19 e a máxima de 32 graus. Portanto, sem chuva para esta semana, a temperatura aqui para Três Lagoas, alta previsão do clima-tempo. Ana, volto com você. Tá certo. Muito obrigada, Rodrigo, pela tua participação, tá? Então, o final de semana será quente, mas para a próxima semana tem previsão da chegada de uma nova massa de ar frio aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos ver se o friozinho vai chegar aqui em Mato Grosso do Sul na próxima semana. Por enquanto, não, gente. Por enquanto, segue quente, calor neste inverno aqui em Mato Grosso do Sul. Agora são 6h38, lembrando, Beto Silva, que está valendo, está no ar a promoção Pix Verde e Amarelo do Grupo RCN de Comunicação, que vai presentear aí um ouvinte, um telespectador, um internauta com 500 reais. É facinho, gente, para você participar dessa promoção. Basta você mandar um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura e da TVC, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você manda um oi no WhatsApp, automaticamente você já vai receber um link, você vai preencher esse link. É facinho, viu, gente, para preencher. Coloca o seu nome ali, a senha aqui do RCN Notícias, que você vai colocar nesse relatório, é Catar, tá? Catar é a senha aqui do RCN Notícias e automaticamente você já vai estar concorrendo. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai divulgar mais uma pessoa que vai para a final, porque hoje tem sorteio, viu, gente? Hoje, meio-dia, no TVC Agora e na Band FM, tem esse sorteio aí para a gente saber quem vai faturar 500 reais da promoção Piques Verde e Amarelo. E tem muita gente, Beto Silva, participando, empresas, inclusive. Não é só para quem participa, que acompanha a nossa programação, não. Tem comércio também, você pode comprar no comércio, que você também pode faturar, Beto? Com toda certeza, Ana. Quem compra no comércio, participante da promoção, tem uma chance dupla, porque tem a chance de ganhar 500 reais no comércio, mais 500 reais aqui. Ou seja, mil reais, eu vou te falar, me ajudaria muito. Ô, você, já pensou, Beto? Já pensou, dia 8. Nilão. Nossa. Quinhentão, gente, para o fim de semana, hein, Beto? Ia pagar conta, ia sobrar um dinheirinho para passear. E a minha cassata também ia pagar conta. Claro, né? Ia pagar conta, ia sobrar um dinheirinho também para a gente poder passear, porque a gente também é filho de Deus. Aproveitar que o tempo está fechado, está aberto no fim de semana, não há previsão de chuva, né? Exatamente. Quem sabe, até como o Rodrigo falou, descer para o balneário, com milão no bolso. É, churrasquinho, né, Beto Silva? Você me convida? Se você ganhar também, você me convida, Beto? Com toda certeza. Aí você compra aquele aparelhinho de massagem que você ficou de comprar. Eu estou esperando hoje, meu dia. É, o Beto não aparece. Eu também, viu, Beto? Então faz o seguinte, se você ganhar os 500, aí você compra o aparelho, viu? Aí vocês me emprestam no final de semana. É 300 reais. Até te sobra duzentão. Brincadeiras à tarde, mas Beto Silva, tem empresas, né, participando. E quais são as empresas, já que as pessoas podem lá comprar nessa empresa para concorrer também a 500 reais, Beto Silva? Vamos falar aqui, então, a Multisoldas, o depósito de gás da Avenida, a Ótica Especializada. Aliás, a Ótica Especializada é pé quente, já o primeiro sorteio saiu de lá. De da Ótica Especializada, olha. A Multisoldas foi o da semana passada, o ganhador, né, Ana? Multisolda também, né, gente? Também, a Sete Farma, Digimac, a PJ Performance, Auto Center, Algaz, Postos, BRNK e Paraty. É super fácil. Passou em uma das empresas, você pega o seu cupom, já está participando da promoção também. Se quiser mandar WhatsApp, a sua chance vai ser aumentada. Você pode ganhar na empresa e também através do WhatsApp. Como eu disse, milão, né, Ana? Ô, mas ajuda, hein, Beto? Já pensou? Eu ficaria feliz. E eu, então, né? Pena que a gente não pode participar. E o vendedor também, né, Beto? Ele ganha, né? O vendedor ganha duzentão. Duzentão, o vendedor, né? Que legal, que bacana, gente. Então, participa. Está valendo a promoção Piques Verde e Amarelo. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai divulgar aqui mais um pré-selecionado, um pré-sorteado que vai para o sorteio final, que acontece hoje, meio-dia, viu, gente? No TVC agora, com transmissão simultânea pela Band FM. Vamos saber quem serão os contemplados da promoção desta semana. E está valendo o cadastro, viu, gente? Se você ainda não ganhou, fica tranquila, pode ganhar. Está valendo. Tem muitos sorteios ainda. Então, é muito bacana essa promoção. E a senha aqui do RCN Notícias é Catar, para você se cadastrar, para você participar. Seis e quarenta e dois agora, seis horas e quarenta e dois minutos. Vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Henrique Neto. O Henrique Neto chega com informações para a gente agora a respeito de uma operação, gente, que aconteceu ontem aqui no município de Selvíria. Selvíria que fica próximo aqui a Três Lagoas, na região leste, Mato Grosso do Sul. Polícia em ação. Polícia esteve na prefeitura. Henrique Neto, como foi essa operação? O porquê dessa operação em Selvíria? Bom dia para você. Mais uma vez, bom dia, Ana. Exatamente. A operação Vaga Zero aconteceu em Selvíria. Foi na tarde de ontem. Equipes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, juntamente com equipes da Delegacia Regional aqui de Três Lagoas, e executaram, então, quatro mandados de busca e apreensão nas dependências da prefeitura de Selvíria. Foram apreendidos diversos documentos da Secretaria de Saúde, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração e no setor administrativo do Hospital da Cidade. As suspeitas indicam que desvios de verbas públicas através de dispensas de licitação ilegais com empresas do ramo de saúde, especialmente na contratação de transportes em vagas de emergência, ou vaga zero, sem que existisse urgência. Os valores eram pagos para a prestação de um serviço que não existia ou não correspondia ao que indicavam os documentos. Os pagamentos realizados pela prefeitura, segundo o apurado, eram empenhados antes das supostas situações de emergência, indicando fraudes às contas públicas. A investigação ainda apurou que a Secretaria de Saúde possui ambulâncias adequadas para transporte de pacientes, não havendo razão para a contratação de empresas privadas com a frequência constatada. Em uma das situações, e foi inclusive contratada, uma empresa sediada em Minas Gerais, sem filiais na região de Três Lagoas, para o transporte de cinco pacientes em vaga emergencial em Três Lagoas, totalizando pagamentos que superam os R$ 10 mil. Em resposta, a prefeitura alegou se tratar de suspeitas ocorridas nas gestões anteriores. No entanto, foi confirmado que a atual gestão encontra-se no segundo mandato e as fraudes ocorrem, pelo menos, desde 2015. O atual secretário de Saúde investigado, Edgar Barbosa, é irmão do atual prefeito José Fernando Barbosa. As investigações seguem, através do Draco, para a apuração de todos os detalhes e apuração das ordens de pagamento com indícios de desvio ao patrimônio público. O investigado, Edgar Barbosa, responde a, pelo menos, duas ações de improbidade administrativa por ações passadas indicativas de fraudes perante a Justiça de Três Lagoas. Eu volto com você, Ana Cristina, aí nos estúdios. Tá certo, Henrique Neto. Muito obrigada pela tua participação. Tá aí a operação, então, em Selvíria, né? Tá aí a resposta da prefeitura também para esta operação que aconteceu ontem no município de Selvíria. Agora são 6h46, 6h46min. A gente fala agora de fiscalização, gente, mas em relação aos terrenos baldios aqui de Três Lagoas, né? Há quanto tempo a gente fala de reclamações, moradores reclamando dos transtornos aí ocasionados por conta desses terrenos baldios, mato alto, sujeira, inseto. E a prefeitura começou, então, a limpar esses terrenos baldios daqueles proprietários que já foram notificados, mas que não tomaram providências. Depois de notificar os donos de terrenos baldios, a prefeitura de Três Lagoas iniciou a limpeza desses imóveis não edificados, em que os proprietários não limparam, como explica o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras, Gustavo Enzel. Foi necessidade, a partir de muita reclamação dos moradores, muita denúncia, muitos terrenos que foram multados e que não foram limpos por parte do proprietário. É uma decisão aí que vem da nossa gestão. Em 2019, trabalhamos dessa maneira. Vimos que teve um resultado durante a pandemia. Demos uma segurada nessas limpezas, até por conta de valores cobrados sobre a limpeza. E agora vimos a necessidade, novamente, da prefeitura estar realizando o serviço. Gustavo explica que o proprietário que teve a limpeza do imóvel terá que pagar pelos custos. Tem que pagar. O valor, a limpeza é feita através de roçada. São tratores que vão fazer a roçada, a retirada de entulho. No momento, ainda não está sendo feita. Então, o valor cobrado é o previsto por lei de roçada de terreno, que é um fim por metro quadrado. O fim hoje está na casa dos 5,64 centavos. Então, é uma cobrança pesada. Os proprietários têm que se conscientizar e realizar a limpeza, manter seus terrenos limpos, porque vale muito mais a pena. O diretor ressalta que compensaria mais o proprietário providenciar a limpeza do que pagar a multa. Um terreno por volta de 300 metros quadrados, a gente vai ter um valor por volta de R$ 1.600. E se ele limpar, paga mais barato, né? Com certeza. Ainda consegue pesquisar o preço e escolher tirar um orçamento que ficaria bem melhor. Quantas multas, notificações, vocês já fizeram nesse ano? Esse ano, na casa, mais de R$ 1.000, R$ 1.080, mais ou menos. Então, muitos proprietários foram multados, muitos após a multa acabaram se regularizando, não vão cair na limpeza. Mas os que não foram limpos ou que foram multados no começo do ano, limparam, é bom se atentar a verificar todos os terrenos, como estão, se estão limpos, se não, porque a prefeitura não vai mais esperar. A gente precisa manter a nossa cidade limpa. Estamos trabalhando agora no momento de estiagem, aproveitar esse tempo que não há chuvas, limpar os terrenos para que a gente não tenha um cenário de dengue no próximo ano. O número de terrenos baldios em Três Lagoas é considerado elevado. A gente calcula por volta de 20 mil terrenos, esse número é retirado do cadastro imobiliário, onde a gente isola lá os terrenos, os IPTUs cobrados como territorial, não predial. Então, a gente calcula por volta de 20 mil terrenos baldios. O diretor ressalta que, apesar de muitas pessoas terem limpado seus terrenos, ainda tem muitos imóveis sujos. A gente vê que muitos estão sujos, muitos estão limpos, o terreno sujo se destaca na cidade. Infelizmente, se a gente pode pegar uma quadra que tem 20 terrenos limpos, o que está sujo lá atrapalha todo o restante. Então, temos situações em todos os bairros do município, isso é inevitável. Infelizmente, ainda não temos uma conscientização geral de toda a população. No início do ano, a prefeitura fez uma notificação genérica de todos os donos de terrenos baldios, dando um prazo maior para que os proprietários providenciassem a limpeza. Mas como nem todos realizaram, a prefeitura está reforçando esse trabalho agora também. Estamos trabalhando dessa forma, houve a notificação no começo do ano. Porém, conforme a gente for avançando com o serviço de limpeza, a gente vai ainda notificar outros bairros para que a população faça o serviço. A intenção nossa não é onerar os proprietários de terreno, e sim manter limpo. Então, lembrando que a responsabilidade é do proprietário de manter o terreno limpo, mas a prefeitura tem que tomar partido quando esses proprietários não limpam seus terrenos. Exatamente, né, gente? Algo precisa ser feito. O certo seria cada proprietário, né? Providenciar a limpeza. Afinal, um terreno é particular, né? O proprietário que é responsável pela limpeza deste imóvel. Mas, para aqueles que não limpam, né? E a prefeitura, então, tem que tomar essas medidas de fazer a limpeza e cobrar do proprietário. E tem muito terreno baldio em Três Lagoas, hein? Mais de 20 mil imóveis não edificados, alguns limpos, mas, infelizmente, tem muitos aí tomados por mato, causando muitos transtornos à população. E muitos terrenos no perímetro urbano não são em regiões afastadas, não. São em bairros aí que já receberam bastante casas, né? Um bairro bastante habitado, infraestrutura, e fica aquele terrenão lá enorme, tomado por mato, só para especulação imobiliária. Agora são 6 horas e 52 minutos, 6h52. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando seu bom dia já. Quero agradecer a audiência da Cris Oliveira Simões, né, Cris? Bom dia, minha querida, obrigada, viu? Uma ótima sexta-feira para você também, graças a Deus. Chegou a sexta, né, Cris? O José André também na audiência, o Logan Marcos, o Linto Ferreira, o Emerson e a Renata também na audiência, graças a Deus cessou, né? Selma Carneira aqui do bairro Vila Nova também na sintonia, a Lucineia Santos também já está aqui comigo, a Jane Costa, a Maria de Lourdes Moreira, a Laís Medina Santana, o Roberto Carvalho, quer participar da promoção? Roberto, é facinho, manda um oi aí para o WhatsApp da Cultura, viu? Você vai receber automaticamente um link, você vai preencher esse link, um formulário facinho, você vai colocar a senha Catar, que é a senha aqui do RCN Notícias, e automaticamente você já está concorrendo a 500 reais, tá bom? O WhatsApp da Cultura é o 999840163. Obrigada também ao José Barbosa, um ótimo fim de semana para você também, a Maria de Lourdes Moreira, a Noemi Medeiros, bom dia, lindeza! A Lúcia Rosa também na audiência, a Rica Maria, o Jorge Potiguar, ele diz bom dia a todos que fazem o RCN Notícias, aqui direto de Fortaleza, com Três Lagoas no coração. Morei e trabalhei na cidade por 10 anos, saudade dos amigos Três Lagoenses. Ô, Jorginho, obrigada, meu querido, pela audiência, viu? Está em Fortaleza, trabalhou por 10 anos aqui o Jorginho Potiguar, obrigada, viu, meu querido? A Lindaura Pereira Costa também na audiência, né, Lindaura? Ela diz, olha, cestou e vou trabalhar como sempre, graças a Deus. Bom dia, Ana e toda a equipe feliz, fim de semana para todos. Obrigada, viu, Lindaura? Um ótimo trabalho para você, minha querida. A Regina Maria também na audiência, o Cícero Flamenguista, cestou, né, Cícero? Falta pouco para o fim de semana. A Rosilene José também na audiência, muito obrigada. Rodinei Gaspar, a Marli Queiroz, a Dalva Pereira também, a Cleusa Toledo, a Maria Cícera da Silva na audiência, quem mais está aqui comigo? O Nelson Lima, a Luzia dos Santos, Rosicler Minga Martinez também, a Carmelita Garcia, bom dia, minha querida. A Dilson Pereira da Silva também, obrigado pela audiência. A Sônia Queiroz, a Sônia Mariano também, desejando uma sexta-feira abençoada. A todos vocês, um ótimo dia, gente. Obrigada pela companhia diária de vocês, tá bom? 6h54, vamos agora, gente, acompanhar aí uma reportagem que o Israel Espíndola preparou para a gente, falando de um simulado que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Vocês viram aí que as ruas estavam movimentadas, né? Tinha equipes das forças de segurança nas ruas. Era um simulado que estava acontecendo contra possíveis ataques do novo cangaço. O Israel Espíndola acompanhou o trabalho da polícia e conta para a gente como foi. Vamos acompanhar. Quinta-feira, 7 de julho de 2022, Três Lagoas passa por um simulado da polícia militar do estado de Mato Grosso do Sul, de uma invasão de uma quadrilha denominada, né, chamada aí como o novo cangaço. Essa simulação começou já desde as 13 horas de quinta-feira no aeroporto aqui de Três Lagoas. Também aconteceu uma ação na ponte que faz a divisa do município com o estado de São Paulo. E agora eu, Israel Espíndola, estou aqui na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar, onde neste momento, 10 horas da noite, 20 graus, acontece um briefing com os atores que irão aí fazer o papel desses criminosos. Lembrando que é uma simulação de treinamento da tropa do 2º Batalhão de Polícia Militar para ter uma resposta, né, mais enérgica contra esse tipo de crime que aconteceu no interior paulista e também na cidade de Arassatuba e também em Botucatu. E nós, do Grupo RCN, nós iremos acompanhar todo esse simulado. Está previsto aí ataques em alguns pontos estratégicos da cidade, como uma empresa de valores e também uma agência bancária no centro da cidade. A noite fica mais tenso, é horário, inclusive, que esses criminosos costumam atuar, né, cercar a cidade. Então, nós iremos acompanhar todo o desenrolar aí desta simulação. Neste momento, os policiais, são os próprios policiais que farão aí esses atores que passarão por esses criminosos estão em um briefing. Daqui a pouco tem uma coletiva de imprensa, né, com o comando do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, com o comandante da CPA2 e também com o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar, que vai passar todas as instruções para nós da imprensa podermos acompanhar essa simulação de uma forma mais segura. Então, daqui a pouco, a gente volta aí com mais informações. É, tá aí, então, esse simulado, né, gente, que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, são as forças de segurança se preparando contra possíveis ataques aos bancos, às agências bancárias. A gente já viu aí tantos ataques, né, inclusive aqui em Aracatuba, no ano passado a gente falou bastante sobre esse assunto, então, é justamente visando isso, coibir esses possíveis ataques que as forças de segurança se preparam. Agora são 6h58, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho a gente vai trazer vagas de emprego, viu, gente, tem muitas oportunidades de emprego para hoje na Casa do Trabalhador, daqui a pouquinho a gente vai falar de furto na área central, loja no centro da cidade sendo furtada, temos muitos assuntos no RCN Notícias desta sexta-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial de Três Lagoas, a Casa do Empresário, Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Olá, eu sou a Erika, sou proprietária da Ótica e Relogiaria Rever e sou associada à Associação Comercial de Três Lagoas há 15 anos, desde que fundamos a Ótica Rever. Sou associada a todo esse tempo porque temos muitos benefícios, inclusive a união e o fortalecimento dos empresários com networks. Nós temos palestras para gestão, para atendimento, né? Nós temos também uma assessoria jurídica completa. Por isso, convido você a fazer parte também da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. Vem comigo! Atenção Três Lagoas! Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. Brasil! No ano da Copa Grupo, a Ricene marca mais um golaço de promoção. Como são piques verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. E ainda participando dos programas das rádios, Band FM, Cultura FM ou da TVCHD, você também concorre. São R$ 1.200 em dinheiro toda semana. Verde e dinheirinho, com o amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 1 minuto, 7 e 1. Vamos ao vivo com o Henrique Neto? O Henrique Neto tem mais informações para a gente do setor policial. Henrique Neto, ontem nós falamos aqui no RCN Notícias que uma relojoaria no centro da cidade foi assaltada, né? Inclusive, a funcionária correu atrás do assaltante, do bandido, que não é recomendável. Mas não foi só essa relojoaria que foi alvo dos bandidos, não. Teve mais loja no centro da cidade furtada, Henrique Neto? Pois sim, Ana. Nós tivemos, desta vez, um furto, né? Que é a subtração aí. O indivíduo aproveitou a confiança ali das vendedoras de uma loja de calçados ali da Avenida Antônio Trajano e acabou furtando um par de chinelos, tá? E aí, então, ele não contava que ao sair da loja correndo, um policial militar de folga estaria passando ali. Aí o policial, como polícia é polícia em todos os momentos, o policial militar, um soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, agarrou o indivíduo. Por que você está correndo? Ah, tal. E aí a conversa dele não convenceu o policial, uma equipe de guarnição foi chamada e ali começou uma história toda complicada. Por quê? O ladrão chegou na loja, pediu para dar uma olhada nos produtos, de lá subtraiu, furtou um chinelo e aí saiu correndo da loja quando as funcionárias perceberam que ele havia surrupiado ali o produto. Ele acabou nos braços do policial, foi devidamente imobilizado, uma equipe de viatura chegou. Quando o pessoal foi fazer ali a consulta, que é um normal para identificar o cidadão, esse camarada arrumou um nome diferente. Falou, qual o seu nome? Falou, meu nome é Éder. E aí os policiais falaram, ah, é Éder, tá bom, então passa a sua data de nascimento. Ele teve dificuldades para passar a data de nascimento. Disse o nome da mãe. Quando os policiais entraram no banco de dados ali da polícia, não encontraram nada contra ele. Aí falaram, peraí, polícia é integrada. E os policiais então, você mora onde? Eu moro em Andradina. Ah, tá, então tá bom. Peraí, pessoal de Andradina, tem um camarada aqui com um problema e o nome dele é tal. Ah, mãe, pai, consultou o banco de dados e aí descobriu que ele era irmão do Éder. Não era o Éder. O nome dele era outro. E aí acabou vendo, ele tinha contra ele várias passagens por furto, várias passagens por roubo, que existe uma diferença do roubo por furto. O roubo, ele é o artigo 157 do Código Penal e é quando a pessoa bota uma arma ou toma alguma coisa de alguém com violência. E aí, então, esse camarada tinha várias passagens e contra ele tinha um mandado de prisão em aberto lá da comarca de Andradina. Ele tava sendo pedido pelo juiz lá da terceira vara de Andradina. E aí os policiais, então, restou ali só da voz de prisão, levar o indivíduo até a delegacia de pronto atendimento comunitário da EPAC e deixar ele à disposição da polícia paulista pra que daqui a pouco venha uma equipe lá de São Paulo e leve ele pra cumprir pena lá na penitenciária de Andradina. Aí, o cara sai lá de Andradina, vem furtar aqui no comércio como se já não bastasse, Ana, os que tem por aqui ainda atravessam o rio e vem pro lado de cá achar que aqui é mole. Aqui tem polícia, aqui tem o pessoal de olho. Mas o comércio de Três Lagoas vive esse momento difícil aí. Nós tivemos aquele roubo, nós tivemos um outro roubo em um bairro, nós tivemos aí essa ação desse sujeito no dia de ontem e é bom que as autoridades fiquem de olho para que não mais possa acontecer esse tipo de coisa. Eu volto com você aí nos estúdios, Ana. Exatamente, Henrique Neto, já não basta os ladrões aqui de Três Lagoas, agora vem de fora também, não dá, né Henrique? Importar ladrão não dá certo não, né? A gente gosta de importar outras coisas, mas ladrão não, né? Temos problemas demais. Temos problemas demais para estar recebendo esse pessoal, né? Que fique lá, fica lá por Andradina, né? Fica lá, fica lá que o pessoal já conhece, já vai prender, vai levar para a cadeia, mas é que o indivíduo acha que pelo fato de ele estar sendo procurado da justiça, ele vai conseguir se esconder numa cidade como Três Lagoas. Aí é o mero engano dele, né, Ana? Com certeza, Henrique Neto. Obrigada pela tua participação. Sete horas e seis minutos agora, sete e seis. A gente fala agora, gente, sobre a Covid-19. Olha só, infelizmente, mais um óbito foi registrado aqui em Três Lagoas, viu, gente? A Prefeitura de Três Lagoas divulgou ontem mais um boletim epidemiológico, né, atualizando os dados aí a respeito da pandemia, da Covid. Infelizmente, mais 36 novos casos confirmados da doença foram registrados aqui em Três Lagoas e um óbito. Trata-se de um idoso de 79 anos, ele tinha hipertensão arterial, ele tinha diabetes, outros problemas de saúde, infelizmente, acabou morrendo. Ele tinha um esquema vacinal incompleto, gente, não tinha tomado todas as doses da vacina, infelizmente, mais uma vítima da Covid-19. Sete e sete, por falar em doença, gente, a Secretaria de Estado de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul divulgou ontem também os casos suspeitos da varíola do macaco, viu? Infelizmente, um homem aí de 41 anos é o novo paciente que tem quadro em investigação para essa doença. Ainda segundo a Saúde, o caso suspeito da semana passada de uma menina de dois anos, ainda bem que foi descartado. E de acordo com a Secretaria, esse paciente de 41 anos, ele está em Campo Grande e tem sintomas da doença, como febre, ele tem íngua e feridas pelo corpo. Ele teve aí os primeiros sinais da doença no dia 29 de junho. O homem esteve em São Paulo entre os dias 16 e 19 de junho. Exames foram colhidos e devem confirmar aí se o homem está com a doença ou não. Em relação aos casos registrados na semana passada, a Secretaria de Estado informou que a criança de dois anos, que era um caso suspeito, teve os exames negativos para a doença. Até o momento, Mato Grosso do Sul tem quatro casos notificados e três casos já foram descartados, um ainda segue a investigação. O plano de contingência contra a varíola dos macacos aqui em Mato Grosso do Sul, no início de junho, agora, o Ministério Público determinou, inclusive, a implementação de um plano de contingência contra a varíola do macaco aqui no Estado. O grupo contará com equipes da Secretaria Estadual de Saúde, dos Conselhos Municipais de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde aqui do Estado, também do Poder Público, Câmara, Assembleia Legislativa. Os trabalhos do grupo devem seguir aí as orientações emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? Já não bastasse a Covid, agora a varíola do macaco também, né, gente? Tá fácil não, hein? sete e nove agora, sete horas e nove minutos. Vamos com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega agora com informações de emprego para a gente. Atenção, você que está desempregado, está à procura de emprego, o Rodrigo Lucas tem informações das vagas disponíveis para esta sexta-feira na Casa do Trabalhador. Como que a gente encerra a semana em termos de vagas, Rodrigo? Bom dia! Bom dia! Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN. Bom, nós encerramos a semana com saldo positivo, né? São oitenta e duas oportunidades de emprego para os três lagoenses que estão aí à procura de trabalho nesta sexta-feira. Nós temos aí ajudante de carga e descarga são duas oportunidades, almoxarife duas oportunidades, assistente de logística uma oportunidade, atendente de padaria são quatro oportunidades, auxiliar de cozinha três, auxiliar de estoque um, borracheiro um, nós temos também montador de andame são dez oportunidades e aqui eu destaco também uma das vagas como eu disse ontem volta a dizer hoje que está se destacando na casa do trabalhador são quinze oportunidades para motorista carreteiro e seis oportunidades para pedreiro essas são algumas das oportunidades que você encontra lá na casa do trabalhador. lembrando que você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais trabalhadores e lá você pode então agendar o seu horário e ir até a casa do trabalhador então com o seu horário já agendado para um maior conforto e comodidade você vai ser atendido no horário que você reservar então no aplicativo você pode baixar no iOS e também no Android ou você pode acessar o site também mscontratamais.gov.br mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar lá você pode cadastrar o seu currículo ver todas as oportunidades que você está procurando também e claro você é empregador que está oferecendo a sua vaga de trabalho lá você também pode cadastrar a sua oportunidade de trabalho tá bom? Então Ana encerramos a semana com 82 oportunidades de emprego aqui em Três Lagoas um saldo positivo para quem está procurando trabalho para quem está procurando emprego aqui na nossa cidade volto com você ao estúdio Muito obrigado Rodrigo Lucas pela tua participação que bom né gente a gente encerrar a semana aí com bastante oportunidades de emprego que bom que as vagas de emprego voltaram a ser oferecidas em Três Lagoas a gente vai vendo aí que a economia vai apresentando uma melhora se comparado ao ano passado ou ano retrasado por conta da pandemia e diariamente tem vagas disponíveis aí na casa do trabalhador Mato Grosso do Sul é um dos estados que tem mais gerados em emprego aqui no Brasil isso é muito bom e Três Lagoas faz parte deste cenário estadual 7h11 agora 7h11 agora eu vou falar com você sobre a Vidrobox a Vidrobox que há 23 anos está realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para sua construção o atendimento é personalizado com produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro tem esquadria de alumínio tem também o muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais a Vidrobox fica na rua João Carrato 1040 o telefone é 3521 4042 3521 4042 Vidrobox para quem leva qualidade a sério 7h12 minutos agora 7h12 a gente fala agora sobre as aulas viu gente porque os alunos da rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas vão entrar em férias viu gente é isso mesmo a partir da próxima semana os alunos da rede municipal de ensino entram em férias vai ter coluna de férias o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando agora desse período de férias como será na rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas vamos acompanhar nesta semana Angélica de Souza recebeu o aviso que nos próximos dias sua filha que é matriculada no centro de educação infantil estará de férias além da filha da Angélica outras 2.200 crianças deverão aproveitar o recesso de julho de acordo com o assistente de informática do posto fiscal a família vai ter que se adequar nesses 15 dias a minha no exemplo vai ficar em casa com a minha sogra no período que a gente estiver trabalhando mas tem criança que vai ficar na escola nesse período que os pais precisam trabalhar e não tem com quem deixar serão 15 dias de recesso para os alunos da rede municipal de ensino mas os alunos dos centros de educação infantil do período integral irão continuar sendo atendidos neste período de recesso escolar como explica a coordenadora da Secretaria Municipal de Educação Ana Bazé nós temos 16 unidades de centro de educação infantil que estarão com atendimento nesse período de recesso somos no total 18 centros dois centros não estarão atendendo porque atende um público maior do proposto nesse período agora para atendimento de acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas essa medida vai atender apenas 50% dos alunos de CIs de tempo integral que são alunos de 0 a 3 anos crianças que realmente precisam do atendimento ou que os pais não tem com quem deixar os seus filhos de acordo com a coordenadora são 2.200 alunos matriculados no centro de educação infantil e neste período os diretores de cada CIs estão fazendo a triagem para saber quais crianças irão precisar continuar sendo atendidas isso está a cargo dos diretores das unidades que nessa semana estão fazendo então reuniões ou comunicados de sensibilização às famílias para que realmente fique na unidade aquela família que tenha necessidade ou seja são situações excepcionais que nós vamos atender então é essa semana de sensibilização 2.200 estudantes crianças é o público matriculado mas a nossa expectativa é que esse público se reduza porque é justamente isso pensando no bem-estar das crianças é importante esse tempo também de recesso na casa da Angélica a família já está preparada para dar atenção para Maria Júlia nesses dias é meio complicado mas a gente sempre dá um jeitinho não tem como não ajudar a cuidar dela não fazer o serviço de casa isso é essencial ela é muito carinhosa então não tem como não dar atenção para ela é, está aí então os alunos entrando em férias agora os centros de educação infantil alguns vão continuar funcionando aí tem aqueles que os pais não trabalham devem ficar com seus filhos para aqueles que os pais trabalham podem deixar nesses centros 7.16 falando ainda em educação gente o sindicato dos trabalhadores em educação aqui de Três Lagoas o Sinted reivindica uma jornada de 6 horas para os trabalhadores do administrativo da educação assim como já ocorreu no passado antes da atual administração municipal de Três Lagoas o sindicato dos trabalhadores em educação reivindica a redução na jornada de trabalho dos servidores do administrativo que trabalham na área de educação do município o assunto inclusive foi alvo de indicação na Câmara Municipal por parte do vereador Breno César a presidente do Sinted Maria Diogo falou desta solicitação nós começamos com essa primeira indicação do vereador Breno César você sabe você lembra que lá atrás nós tínhamos uma jornada de 6 horas dos administrativos e nós perdemos em 2017 e essa é uma pauta permanente do sindicato não é uma pauta permanente da nossa diretoria é uma pauta permanente do sindicato porque esta é a vontade este é o anseio dos trabalhadores em educação de Três Lagoas então assim nós pedimos para que o Breno mandamos um ofício para o Breno fizemos a solicitação da indicação e vamos começar uma campanha em torno dessa luta que é o retorno das 6 horas da flexibilização dessa jornada de trabalho porque entendemos que a qualidade da educação deve ser prioritária no sentido dessa oferta que o administrativo empreende dentro da escola além do que Ana Cristina eu acredito o seguinte com o retorno das 6 horas a gente conseguiria reduzir drasticamente o número de atestados médicos e o número de administrativos readaptados nas nossas unidades de ensino então essa é uma luta que foi discutida no nosso encontro do administrativo sexta-feira e é uma luta que a gente vai começar agora já fazer uma campanha midiática e começar também a solicitar algumas reuniões com o executivo e com o legislativo também para que a gente possa se fortalecer e a gente consiga de fato retornar essas 6 horas para os administrativos da educação de Três Lagoas Segundo o secretário municipal de administração Gilmar Taboni até o momento a pasta não recebeu nenhum documento oficial solicitando a demanda do Sinted para a redução da jornada de trabalho dos funcionários do administrativo para 6 horas É, tá aí então né gente continua essa reivindicação aí do Sinted o Sinted quer que a carga horária dos administrativos seja reduzida para 6 horas atualmente está 8 horas já chegou a ser 6 horas antes da administração do prefeito Ângelo Guerreiro quando o Guerreiro assumiu ele voltou a carga horária para 8 horas e o Sinted então quer essa redução da carga horária 7h19 agora 7h19min eu quero agradecer a audiência que o pessoal continue interagindo com a gente mandando recadinho a Sueli Souza né na audiência ela agradecendo o Henrique Neto né Sueli obrigada pela audiência o William Elias também na audiência a Lúcia Rodrigues a Cleo Mariano Lucivânia Rodrigues o Anivan Lobato também na audiência muito obrigada a Selma Carneiro né dizendo que o treinamento de ontem deu arrepios né Selma parabenizando a nossa equipe que fez transmissão ao vivo o Reginaldo Rodrigues também na audiência muito obrigada a Viviane Santos a Lourdes Moreira o Sandro César o Adilso Pereira da Silva ele diz bom dia a toda a equipe do RCN Notícias aqui é o Adilso né da Fazenda Alvorada um forte abraço obrigada viu Adilso pela audiência o Idevaldo Claudino também na sintonia obrigada Idevaldo pela sintonia o Adilson Pereira inclusive ele diz que amanhã é feriado viu gente no estado de São Paulo né dia 9 de julho e os ouvintes de Andradina ele desejando um bom feriado para os ouvintes de Andradina que também segunda-feira é aniversário da Terra do Rei do Gado olha só segunda-feira aniversário de Andradina é feriado lá em Andradina então a Sônia Mariano também na audiência muito obrigada a todos vocês pela participação pela sintonia a Lucimar Azevedo ela diz olha bom dia aqui assistindo o RCN Notícias antes de dormir ô Lucimar obrigada viu minha querida pela companhia depois um bom dia de sono bom descanso para você tá bom a Ellen Borges também a Maria da Graças pessoal que está interagindo com a gente também pelo WhatsApp da Cultura e da TVC pode continuar participando para concorrer a R$ 50 viu gente da promoção Piques Verde e Amarelo é facinho para participar manda um oi um bom dia para a gente automaticamente você já vai estar recebendo aí um link para preencher esse link a senha é Catar a senha aqui do RCN Notícias e você vai concorrer a R$ 500 R$ 7,21 daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre educação viu gente oportunidade de você ter um curso de você se especializar de conseguir um emprego melhor é daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidro Box Rua João Carrato 1040 R$ 1040 R$ 1040 R$ 1040 R$ 1040 Mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mansime 3.565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200 Mais uma camisa Amarelo Canarinho toda sexta-feira E ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TBC HD você também concorre São R$ 1.200 em dinheiro toda semana Verde dinheirinho Amarelo Canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN Eu sou o Amarildo Ferreira Marco sócio proprietário do Afirmar Contabilidade sócio da Associação Comercial de Três Lagoas Entidade extremamente importante para o nosso negócio Portanto recomendo você associar a essa associação a Casa do Empresário Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box para quem leva qualidade a sério No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Agora são 7 horas e 24 minutos 7h24 Bom e agora gente nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Henrique Regis Jr ele que é gestor de relacionamento institucional e corporativo e professor da Unigran vamos falar de oportunidades de curso gente agora em a pouco nós falamos aí a respeito das vagas de emprego disponíveis para hoje na Casa do Trabalhador diariamente a gente divulga aqui mais de 80 mais de 100 vagas disponíveis e muitas dessas vagas não são preenchidas por falta de qualificação profissional as empresas exigem a qualificação profissional o ensino superior é fundamental para que essas vagas sejam preenchidas e aqui Mato Grosso do Sul tem um grande problema da falta de mão de obra qualificada tem muito emprego mas às vezes as pessoas não conseguem esse emprego justamente por falta dessa qualificação e a Unigran tem muitos cursos disponíveis né Henrique inclusive para atender essa demanda do mercado de trabalho bom dia seja bem vindo muito bom dia satisfação imensa estar aqui falando sobre educação nesse momento oportuno que eu vejo que uma das principais falas do tema de hoje aqui no jornal é sobre educação formação qualificação essa importância do cenário econômico e social para você se posicionar nesse mercado de trabalho altamente competitivo e isso faz com que nós como instituição de ensino tenhamos a preocupação por dois grandes motivos primeiro por ser o orgulho de ser sumatogrossense como eu disse para você nós temos uma competência muito maior por sermos do estado hoje a única instituição de ensino do estado do Mato Grosso do Sul presente praticamente em 90% do estado com dois centros universitários em Dourados a sede há 45 anos e em Campo Grande também nosso centro universitário e aqui em Três Lagos não seria diferente essa pungência da sociedade local que trouxe está demandando esses investimentos locais as empresas buscando cada vez mais mãos de obras de alto nível uma de obra qualificada ela já é um ponto necessário mas o alto nível de qualificação profissional é algo ainda muito disputado e essa disputa ela equipara-se a o que a pessoa tende a oferecer em relação ao conhecimento e esse conhecimento eu te digo é algo fundamental que você consegue dentro de uma sala de aula dentro do ambiente de estudo mesmo que seja e hoje se mudou-se esse comportamento para o lado virtual então isso é o ensino à distância ele criou mais ainda esta relação das oportunidades onde você tem o tempo disponível o horário que você possa estudar a flexibilidade uma qualidade muito além porque antes você era restrito a um estudo dentro de sala hoje você tem um mundo dentro da tela de um computador você pode fazer inúmeras pesquisas e com o diferencial de um acompanhamento como eu acabei de dizer para você dos nossos professores professores mestres doutores extremamente qualificados no mercado de trabalho que estão ali junto com o acadêmico para conciliar o que é teoria e prática e aqui em Três Lagoas nós temos esse diferencial porque as empresas colocam muito a prática mas vamos buscar a teoria da forma metodológica do ensino superior que é a formação acadêmica exatamente Henrique antes tinha muito essa questão ah eu não tenho tempo eu trabalho eu não consigo fazer um curso hoje tem o ensino a distância que facilitou muito para as pessoas e sem contar que também o valor hoje para estudar está mais acessível para você ter um nível superior né muito mais acessível do que você imagine hoje em questões de valores podemos citar que a flexibilidade trouxe à tona no ensino à distância a possibilidade para todos não apenas determinados sociedade pessoas que antes não tinham poder aquisitivo ou que tenha pelo menos um pequeno poder aquisitivo possa estar ingressando em uma universidade de alto nível uma universidade que entrega de fato uma qualidade de ensino quando nós estamos falando nisso nós trazemos hoje uma campanha específica para valorizar o que é o Mato Grosso do Sul e nessa campanha estamos aqui na região do Bolsão em Três Lagoas com nossa unidade ali na Olito Mancine próximo do lago com ofertas benefícios diferenciados tivemos presente com associação comercial com algumas indústrias e atendendo esse anseio esse pedido da sociedade de Três Lagoas essas oportunidades de cursos que fomentam a região porque nós buscamos o que realmente está necessitando o local nós não estamos aqui apenas como uma instituição que busca arrecadar financeiramente e sim valorizar o crescimento cultural social da cidade e estamos com uma campanha específica para os cursos na área de gestão e das engenharias que tem crescido muito aqui em Três Lagoas tem demandado muito esse tipo de profissional uma indústria chegou para nós e falou assim nós precisamos de profissionais na área das engenharias então vamos valorizar então vamos com essa campanha específica nesse mês de julho com descontos na matrícula e bolsas válidos para o curso todo esse é o diferencial que agora Três Lagoas conquista junto com a maior instituição de ensino que o Mato Grosso do Sul possui que maravilha vamos citar um exemplo quem pretende fazer um curso de administração qual seria o valor hoje o investimento eu poderia fazer uma surpresa mas você me pegou agora na surpresa hoje em questões de valores nós falamos em construção de qualidade qualidade de ensino qual é o grande diferencial que nós acabamos de citar agora aqui antes no bastidores é o atendimento que o acadêmico terá direto com o seu professor não é a figura de tutor mentor ou alguém que estará ali apenas dando suporte sim é o próprio professor que estará ali orientando sanando suas dúvidas debatendo o assunto com o acadêmico e colocando ele de fato para entendimento sobre aquela disciplina é uma instituição que coloca o coordenador para conversar com o aluno coloca o diretor nós temos a nossa reitora ali disponível para estar atendendo então nós somos muito humanitários esta construção de valores requer um empoderamento para que eles tenham esse respaldo e um diploma que atenda esta demanda é aquele ditado que meu diploma vai ser para mercado de trabalho e não apenas para enfeitar uma parede e como você me perguntou eu vou falar aqui hoje o valor de uma mensalidade ela se tornou já acessível na casa dos 300 reais só que para três lagos especialmente nessa semana nesse mês de julho estaremos com bolsas de descontos que variam ali em torno de 200 220 reais uma mensalidade de um curso de administração então veja o quanto ficou acessível com uma qualidade o nível de estudo o nível de educação acima do que o mercado hoje já esteja absorvendo com certeza antes né para você conseguir o que eu falei né concluir uma faculdade era tão difícil os valores ultrapassavam muito mais que isso e hoje as pessoas tem condições compensa muito você investir sabendo que lá na frente você vai conseguir essa oportunidade no mercado de trabalho que esse é um grande diferencial se você tem o nível superior né exatamente o nível superior ele não só abre portas mas ele escancar oportunidades e hoje nós vivemos um momento em que pós pandemia a qualificação profissional se tornou já o primeiro passo antigamente se falava no ensino médio agora falamos ensino superior você citou agora não só aqui o estado Mato Grosso do Sul Três Lagos mas Brasil é carente de boas mãos de obras somos um país que ainda atendemos uma demanda de menos de 10% da população ativa que possui ensino superior se você for comparar com grandes centros como Suíça que tem quase 90% da sua população já com ensino superior mas há uma característica muito importante que está ocorrendo agora aqui em cenários locais e em termos de Brasil a qualificação profissional atrelado ao conhecimento específico em áreas distintas olha que interessante não basta por exemplo eu ser engenheiro de produção você também administrador você também um contador você também um profissional na área especialista do agronegócio e são formações muito específicas amplas que você adquire o conhecimento não só na tua área específica mas numa área muito mais ampla e esse profissional que está sendo muito disputado você pode ver essa característica nas indústrias nas empresas no comércio local aqui em Três Lagos essa necessidade desse tipo de profissional para vir para dentro das empresas e valorizado exatamente e é interessante né Henrique porque hoje os cursos são oferecidos de acordo com a demanda porque tem alguns cursos que hoje já não tem tanta demanda então vocês vão procurando oferecer aqueles cursos que existe a demanda hoje no mercado de trabalho obrigado pela pergunta muito oportuno falar sobre isso o grande diferencial hoje institucional da Unigran é oferecer cursos que atendam as demandas locais e os anseios de uma sociedade nós temos esse diferencial por isso que hoje a Unigran chegou a esses patamares em termos de Brasil estamos aí em 23 estados em 14 países dois centros universitários 45 anos construindo junto com a sociedade organizada as necessidades locais assim como nós criamos vários cursos para atender e como todos acabamos de citar o que nós estamos aqui temos um hall de mais de 40 cursos de formação ensino superior na modalidade à distância e mais de 50 pós-graduações somente aqui em Três Lagoas você tem uma ideia mas destacamos os cursos que a cidade vem necessariamente precisando de mãos de obras diferenciadas por isso nós destacamos os cursos de administração engenharia de produção o agronegócio as engenharias num todo os cursos de gestão gestão em cooperativas Mato Grosso do Sul se tornou um celeiro nós estamos sendo caracterizados em termos de Brasil como novo vale do silício nós somos o estado do agronegócio que agora está absorvendo muito a demanda de empresas na área de tecnologia e inovação veja o comportamento que está ocorrendo dentro do nosso estado vamos fazer uma leitura muito mais ampla então o agronegócio faz sentido nesse estado sim pois nós somos propulsores dos resultados da balança econômica do Brasil somos entre os quatro estados que traz esse balanço econômico do PIB do Brasil por causa do agro óbvio mas consequentemente temos uma demanda estive presente na semana passada com a presidência da OCB conversando e eles falando quanto de cooperativas que estão vindo do sul do estado e do leste do país para se instalarem aqui no nosso estado veja agora a maior maior investimento privado do Brasil do mundo desculpa um dos maiores investimentos do mundo sendo instalado aqui no nosso estado muito próximo aqui de Três Lagoas Três Lagoas já possui a maior planta de celulose do mundo então somos um estado da indústria da inovação da tecnologia e essa mão de obra tem que estar muito bem qualificada e com detalhe a gente exporta muita mão de obra para fora importamos também muitas mãos de obras para fora então temos que qualificar a nossa sociedade para elas estarem preparadas para este novo momento com certeza eu até falei aqui outro dia durante o evento florestal que aconteceu em Três Lagoas o secretário estadual de desenvolvimento econômico Jaime Verruck colocava justamente isso a preocupação e a necessidade de se qualificar essa mão de obra até por conta da instalação de novas indústrias de celulose nós vamos ter aqui o maior investimento de celulose do mundo em Silvíria fica próximo a Três Lagoas a gente diariamente fala aqui das vagas de emprego dessas empresas de celulose são muitas vagas oferecidas só que muitos casos não são preenchidas justamente por isso as pessoas colocam ah mas eu já fiz meu cadastro eu estou procurando emprego ela não consegue porque não tem a qualificação que se exige e para entrar nessas vagas nessas grandes empresas geralmente nessas vagas você tem que ter o nível superior o curso superior então é importante a qualificação é importante esse bate-papo com o Henrique para a gente abrir um pouquinho a cabeça de algumas pessoas levar o conhecimento é fundamental para que as pessoas possam aí conseguir serem inseridas no mercado de trabalho a Unigran está aí inclusive oferecendo esses cursos qual que é o endereço da Unigran as pessoas que pretendem é ter mais informações quer fazer um curso superior ou já tem quer fazer outro buscar novos conhecimentos qual o endereço ou telefone para contar a Unigran está aqui presente há mais de 10 anos em Três Lagoas já formamos mais de 3 mil profissionais estamos ali na Avenida Olinto Mancini número 46 bem próximo da Lagoa próximo ali já do semáforo ali é um polo de atendimento da instituição da Unigran é um polo próprio da instituição aonde nós atendemos essas demandas e é um polo de apoio porque o aluno ele vai estudar no momento e na hora que ele quiser de casa tranquilo no trabalho enfim na melhor maneira ele mesmo tem essa disponibilidade dos seus horários e nós vamos dar todo o suporte e aporte para ele poder conquistar a formação e a colocação do mercado de trabalho essa é a nossa essência educacional qualificar mãos de obras altamente competitiva para ser diferenciadas no mercado de trabalho a Cia Unigran chegou a ser uma das maiores instituições de ensino do Brasil e quero fazer o convite para você que está nos assistindo você que está nos ouvindo estar lá batendo papo tomando café lá com a Gabriela com a Marcela nossas gestoras do polo que são meninas excepcionais quero deixar um abraço para as duas aqui e falar com que o atendimento é diferenciado é humanizado nós entendemos as necessidades do acadêmico identificamos e colocamos eles as oportunidades para que ele possa se encaixar e consiga realizar o grande sonho que é uma faculdade e uma faculdade que ele vá atuar no mercado de trabalho porque hoje temos muitas universidades em termos de Brasil podemos citar aí mais de 2.800 universidades e faculdades mas que se destacam são 20 e 30 e você pode pegar ali no na revista Exame no site do MEC no Reclame Aqui identificar quem são as sérias corretas as idôneas então com muito orgulho falar de Mato Grosso do Sul é falar de Unigran que maravilha isso é muito bom viu gente é claro você fazer um curso numa faculdade que é certificada que é reconhecida pelo MEC isso é fundamental que garante o diploma que é o mais importante porque o grande sonho se destrói quando você pensa que irá poder atuar no mercado de trabalho e descobre que o seu diploma infelizmente não tem validade e essa é uma realidade dentro de Brasil dentro de Estado dentro de várias situações que vem ocorrendo então é importante você saber definir conhecer está em dúvida não sabe ainda se identificar não sabe as oportunidades vamos conversar nós temos esse conhecimento nós podemos te orientar podemos levar esta informação muito mais branda e abrangente e para que você tome a melhor decisão possível e tenho certeza que você não precisará sair para fora e conseguirá aqui dentro de Três Lagoas a melhor colocação e o sonho de se formar de se tornar um profissional reconhecido dentro da sociedade está certo Henrique muito obrigada pela tua presença eu que agradeço a RCN a vocês aqui parabéns pelo trabalho estamos à disposição e obrigado pela parceria junto com a nossa instituição nós que agradecemos a gente conversou hoje com Henrique Regis Júnior ele que é gestor de relacionamento institucional corporativo e professor da Unigran 7 horas e 41 minutos 7 e 41 vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas vamos lá então porque o Rodrigo Lucas ele está na casa do artesão aqui de Três Lagoas a casa do artesão ela foi reinaugurada nesta semana tem novidades aí no local Rodrigo Lucas conta pra gente como que está a casa do artesão essa nova cara da casa do artesão aqui de Três Lagoas pois é Ana novamente bom dia a você bom dia a todos que nos acompanham através do RCN ó deixa eu te dizer essa casa do artesão que ficou fechada por conta de 3 anos eles estavam pensando em dar uma cara nova uma reforma e agora voltando aí com o pique todo pra receber você cidadão três lagoense você de toda a nossa região que queira ver as belezas de Três Lagoas retratadas em obras-primas eu estou aqui com a Aline ela que é presidente da Aclames Aclames que agora está tomando conta né aqui da casa do artesão três anos praticamente aí de portas fechadas como é que é pra vocês agora poder reabrir novamente poder receber o público aqui bom dia bom dia a todos pra Aclames é uma grande satisfação e um privilégio de estar à frente hoje a casa do artesão que é uma nossa casa mesmo né essa parceria surgiu com a prefeitura municipal de cultura e educação já estava em negociação há alguns anos mas aí devido a pandemia ficou fechado e agora a gente conseguiu reinaugurar a casa ontem é importante a gente falar também sobre a diversidade de produtos que o Três Lagoense pode encontrar aqui né isso retrata a biodiversidade que existe aqui em Três Lagoas né e pra aquelas pessoas que de repente fazem esse tipo de trabalho que queiram também expor os seus trabalhos aqui como é que funciona é só procurar a casa do artesão de segunda a sexta das sete e meia às onze e a das treze às dezesseis e trinta e ao sábado das oito ao meio dia e quem vier aqui vai poder conferir que tipo de novidade então temos uma grande novidade em parceria com a empresa Sebrae Suzano a Aclames desenvolveu um catálogo aqui foi lançado ontem que o Renato Imbroize que é um grande artista plástico nos ajudou a criar uma identidade cultural aqui pra Três Lagoas então tem produtos exclusivos aqui pra Três Lagoas feito pelos artesãos aqui da nossa região Isso é muito bacana deixa eu mostrar aqui pedir pro Edis filmar aqui Edis ó olha só a arte feita a mão a coleção que é bacana e eu pude dar uma andada por aqui né e pude perceber o quanto Três Lagoas é rica nesse quesito de artesanato né isso é muito importante lembrando que atualmente nós temos duas alas aqui uma ala que tem né trabalhos a nível estadual né e uma ala que é geralmente destacada com trabalhos aqui da cidade de Três Lagoas ó tem esse trabalho aqui muito bacana também mostrar olha só que bacana Ana pra você e pra todos que estão acompanhando a gente você pode vir aqui até a casa do artesão de Três Lagoas e você vai conferir essas e outras são muitos trabalhos manuais feitos aqui tá e conhecer um pouquinho mais sobre a biodiversidade de Três Lagoas sobre a biodiversidade do estado do Mato Grosso do Sul que é muito legal lembrando que a casa do artesão ela já está aberta pra receber você de Três Lagoas pra receber você de toda a nossa região tá bom então é só você dar uma passadinha aqui próximo aqui a Lagoa Maior dá uma passadinha aqui e confira tá eu confesso pra você que eu fiquei encantado com os trabalhos realizados aqui logo mais a gente vai trazer uma matéria exclusiva no TVC também contando sobre isso pra gente encerrar qual que é o contato aqui pro pessoal vir aqui enfim você estava me contando que também vai ter um e-commerce que é muito bacana o pessoal vai poder comprar pela internet é isso? vai em breve em agosto vai ser lançado o nosso e-commerce que a gente vai estar divulgando nas redes sociais e quem precisar de alguma coisa quiser alguma informação o nosso Instagram é arroba casa do artesão 3L tá certo Aline muito obrigado pela sua participação ó então tá feito o convite você de Três Lagoas você de toda a região dá uma passadinha aqui e confira todos esses trabalhos maravilhosos que estão sendo realizados aqui na casa do artesão de Três Lagoas Ana eu volto com você ao estúdio tá certo Rodrigo muito obrigada pela tua participação Rodrigo Lucas né trazendo informações pra gente ao vivo aí direto da casa do artesão que foi reinaugurada nesta quinta-feira tem muitas novidades muitas pessoas não conhecem inclusive a casa do artesão que fica em frente à Lagoa Maior agora a casa do artesão é administrada pela CLAMES a associação dos artesãos aqui de Três Lagoas 746 Beto Silva empresário agora o papo é com você o papo é com você já parou pra pensar o quão complicado é ser sozinho você já parou pra pensar porque não adianta nada você investir aí no seu negócio se o entorno não te ajudar também o seu comércio não é como um todo você encontra dificuldades pra crescer pra prosperar por isso é tão importante vocês empresários com toda certeza se reunirem de fato darem voz e vez também então vamos nos ajudar combinado agora são 7 horas 47 minutos R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você A.C.I.P.L. Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidro Box Rua João Carrato 1040 R.C.N. Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha Construir com a gente No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Compre mais empresas participantes preencha-se o cupom virtual e concorre a R$ 1.200 Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira E ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TBC HD você também concorre São R$ 1.200 em dinheiro toda semana Verde dinheirinho amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN Eu sou o Amarildo Ferreira Marcos sócio proprietário do Afemar Contabilidade sócio da Associação Comercial de Tres Lagoas entidade extremamente importante para o nosso negócio portanto recomendo você associar a essa associação a casa do empresário Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box para quem leva qualidade a sério No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região RCN Notícias Agora são 7 horas e 50 minutos 7h50 Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia A gente vai falando agora sobre o aeroporto de Três Lagoas viu pessoal porque olha só o número de embarque e desembarque no aeroporto Plino Alarcon gente registrou um aumento de 200% no movimento de passageiros no primeiro semestre deste ano se comparado ao mesmo período do ano passado De acordo com o levantamento da superintendência do aeroporto de janeiro a junho de 2021 2.975 embarques e 2.633 desembarques foram registrados em Três Lagoas No mesmo período deste ano foram 7.137 embarques e 6.970 desembarques um aumento de mais de 200% no número de pessoas chegando e deixando a cidade Segundo o superintendente do aeroporto Flávio Tomé com a pandemia da Covid-19 controlada as pessoas voltaram a viajar tanto para negócios quanto para o turismo e a previsão de acordo com ele é que o aeroporto de Três Lagoas registre fluxo maior de pessoas já que muitos turistas que virão para o Termas em Andradina no estado de São Paulo vão desembarcar na cidade uma vez que o município vizinho não dispõe de voos comerciais No primeiro semestre de 2022 a gente teve um incremento na faixa de 250% do número de passageiros transportados pela Companhia Azul em relação a 2021 quer dizer então já está voltando a um fluxo normal dentro do que a gente espera para o aeroporto de Três Lagoas tendo um voo só então acredito que outras empresas podem vir para Três Lagoas que vão conseguir ter movimento a gente vê que a pandemia já diminuiu as pessoas estão voltando a viajar tanto para negócio quanto para turismo então a gente espera que outras companhias possam vir para Três Lagoas sim Quanto a possibilidade de voos para Campo Grande como já foi cogitado Flávio disse que existem conversas com algumas empresas tudo mas o que está atrapalhando um pouco a gente por incrível que pareça é o aeroporto de Dourado está fechado porque vários estados Mato Grosso Rio Grande do Sul tem companhias que operam com avião de nove lugares o comandante mais o copiloto e mais nove passageiros não tem serviço de bordo e como que funciona é um avião pequeno que vai sai da capital e vai numa cidade interior volta para a capital vai em outra cidade e volta e fica fazendo isso durante o dia vem uma vez por dia aqui em Três Lagoas uma vez por dia em Dourados uma vez em Corumbá seria uma coisa como o aeroporto de Dourados está fechado as companhias estão esperando era para ter retornado esse voo o aeroporto de Dourados em novembro passado só que problemas na obra lá de recapiamento de reconstrução tudo foi pedido por uma prorrogação de um ano no contrato então o aeroporto já está fechado há mais de ano e deve ser reinaugurado apenas em novembro a partir disso vai ser mais fácil a gente conseguir viabilizar porque os municípios que poderia atender hoje seria Três Lagoas Dourados Corumbá Ponta Porã e Bonito com Campo Grande então faria uma base em Campo Grande e dela distribuiria o aeroporto Plínio Alarcon está passando por reformas e receberá melhorias Nós estamos passando por reformas internas estamos aumentando a sala de embarque que era muito pequena gerava um desconforto para os usuários às vezes as pessoas tinham que ficar em pé quando o voo estava lotado com 70 pessoas nós estamos ampliando ela fizemos uma melhoria muito grande naquela fachada de vidro que nós temos dividindo a sala de embarque e desembarque do saguão nós temos que fazer uma reforma ampla naquilo ali estamos reformando os dois banheiros de acesso ao público o masculino e o feminino também e fizemos um banheiro novo para atender a sala rádio que o operador às vezes tinha que sair da sala dele dar a volta para ir no saguão fizemos um banheiro lá fora isso nós fizemos uma cobertura no portão algumas exigências de anáquina nós estamos cumprindo todas que já estava a prefeitura sendo notificada nós estamos tentando cumprir tudo estamos com um projeto para até o final do ano fazer o estacionamento na frente fazer o estacionamento uma pavimentação para fazer um estacionamento ali para carro moto para todo mundo que frequenta tirar daquela terra e em relação aos hangares nós estamos tentando assim fazendo os últimos levantamentos para ver como vai ser a forma de concessão para as pessoas como que a prefeitura vai conceder o espaço se vai vender alugar por um período 10 anos 20 anos 30 anos como vai ser então nós estamos nesses últimos estudos para poder apresentar isso à sociedade que tem interesse em ter uma aeronave até então o aeroporto de Três Lagoas bastante movimentado aumenta de 200% no número de passageiros neste ano se comparado ao mesmo período do ano passado isso mostra que as pessoas estão viajando cada vez mais graças a Deus tomara que vai voltando tudo ao normal agora realmente poderia ter esse voos para Campo Grande já pensou facilitaria bastante 7 horas e 56 minutos Beto Silva 7h56 no pronto atendimento do convênio do hospital auxiliadora você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a nossa região Hospital Auxiliadora R.C.M. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do base com o acabamento a melhor compra para você a CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Rua João Carrato 1040 R.C.M. Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Brasil No ano da Copa Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas participantes preencha-se o cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira e ainda participando dos programas das rádios band FM Cultura FM ou da PBC HD você também concorre são mil e duzentos reais em dinheiro toda semana verde dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do grupo RCN Eu sou o Amarildo Ferreira Marco sócio proprietário do Afemar Contabilidade sócio da Associação Comercial de Três Lagoas entidade extremamente importante para o nosso negócio portanto recomendo você associar a essa associação a casa do empresário vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região 7h59 agora 7h59 e vamos saber quem foi o pré-selecionado a pré-selecionada de hoje para concorrer a 500 reais olha só o Fernando Moraes está me passando aqui que a pré-selecionada de hoje foi a Michele Pacheco do bairro Ipacaraí ela preencheu aí o formulário colocou a senha Catar que é a senha aqui do RCN Notícias e foi a pré-selecionada de hoje e vai para o sorteio final que acontece ao meio-dia no TVC agora com transmissão ao vivo pela Band FM então boa sorte para todos que foram pré-selecionados e vão concorrer aí a 500 reais segunda-feira tem mais viu gente 8 horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação pela tua sintonia para você que tirou um tempinho ao longo da semana para acompanhar o nosso jornal muito obrigada pela companhia pelo carinho eu desejo para você uma excelente sexta-feira um ótimo fim de semana e até segunda-feira Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento a melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidro Box Rua João Carrato 1040 RICN Notícias Brasil 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 Brasil